Amanhã, a partir das duas horas da tarde, o Movimento Ecológico SOS Rio dos Sinos vai realizar um mutirão de limpeza nos arroios Pampa e Peri, no bairro Canudos. Confira mais informações na entrevista com a presidente da entidade, Dione Moraes. Esse é o 15º mutirão que o Movimento Ecológico SOS Rio dos Sinos realiza em prol da recuperação e preservação dos nossos recursos hídricos. E todos os olhares do Movimento Ecológico do SOS Rio dos Sinos ele é voltado para os arroios, principalmente o Pampa que é considerado um dos arroios mais poluídos de Novo Hamburgo porque ele desaga um pouco antes da captação das águas da Comusa para tratamento. Então, qualquer resíduo, sujeiro que vai para dentro desse arroio ele vai causar algum impacto no tratamento da água para depois ser distribuído para a população. Então, houve um pedido muito grande da população de se fazer um mutirão de limpeza porque realmente o Pampa está recebendo uma carga muito grande de resíduos e não é só o lixo em si, mas outros resíduos maiores, até camas são jogadas para dentro do arroio. Então, quando esses resíduos chegam nas pontes e eles trancam o arroio põe para fora, ele transborda e acaba entrando nas residências causando enchentes, estragos, imóveis e dando despesa para as pessoas. Então, eles pediram que a gente fizesse o mutirão e abrangesse os dois arroios o Pampa e o Peri. O lançamento, que vai ter inclusive uma cerimônia porque nós receberemos autoridades, inclusive representantes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado vai ser no Salão Paroquial da Igreja, da Paróquia São José Operário fica na rua Benedito Calixto, 318. Mais informações sobre o mutirão para a preservação da vida você obtém através do telefone 8462 4018.